Ministério do Comércio na Indústria facilita a formação da empresa no Grupo Negócio Cira e no município Aileu. Diretor Nacional apoia o desenvolvimento micro-pequenas-media empresa Bernardino de Menezes Ateten. Formação NEM ato capacita o Grupo Negócio Cira com a base gestão fundos NBIA, Hane-san, plano de negócio inovativo, crédito suave, NUNEBEL é a gestão DIA, que inclui preparar relatório Cira. Também o Grupo Negócio Cira participa com o DIA, que NUNEBEL implementa a fila FALI. O Grupo Negócio Cira participa com a base gestão fundos NBIA, Hane-san, plano de negócio, também analisando relatório financeiro e contabilidade. Então, decide ter preço para o produto do serviço NBIA que ele faz. Hane-san, contato, direção, apoio e desenvolvimento micro-pequenas-media empresa, coordena a instituição relevante Cira, Aileu e a CEDE. O Centro de Formação CIRNEBEM fornece serviço para apoio, formação, capacitação empresarial. Participante, Amsolemã, Tilman Araújo-Hatetem. Formação é importante. Também facilita o grupo de negócios CIRNEBEM e aprende como vai começar a realizar o gestão de atividade CIRNEBEM. O que vai ser o fundo do CIRNEBEM e o governo? O Centro de Formação CIRNEBEM fornece serviço para apoio, formação, capacitação empresarial. O Centro de Formação CIRNEBEM e o Centro de Formação CIRNEBEM e o Centro de Formação CIRNEBEM e a atividade de negócios CIRNEBEM. Dada uma, o governo foi oportunidade para o grupo de jovens CIRNEBEM e o acesso para o programa de crédito suave, incluindo plano de negócios inovativos e requisitos. A formação se ralou durante a Loura Lima, na segunda-feira, no remata e na sexta-feira. Dica Mário, na frase, do CIRNEBEM e o Centro de Formação CIRNEBEM. 189.